Arroz e feijão, estes dois importantes alimentos estão entre os mais consumidos pelos adolescentes brasileiros. De acordo com a pesquisa que entrevistou estudantes de quase 1.500 escolas. Mas se por um lado eles capricham, por outro as bebidas ainda deixam a desejar. De acordo com o estudo, o refrigerante é o sexto alimento mais consumido pelos jovens. Um costume que pode custar caro no futuro. O primeiro copo é logo cedo. Toma café da manhã, a gente toma refrigerante. Nalanda faz parte do grupo que mais ingere refrigerantes no país. Segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a bebida é o sexto alimento mais consumido pelos adolescentes brasileiros. Ganha até das frutas e hortaliças. O estudo também mostrou que, entre eles, quase 20% apresentam sobrepeso e mais de 8% já foram diagnosticados com obesidade. Um dos motivos é o açúcar presente no refrigerante. 20 gramas de açúcar ou duas colheres de sopa. Essa é a quantidade exata que você ingere ao tomar um copo com 200 ml de refrigerante. Agora imagine você se esse mesmo copo fosse tomado todos os dias durante uma semana. É açúcar que não acaba mais. Tanto açúcar pode intoxicar o organismo e transformar a nossa saúde em uma bomba relógio. Eu tenho açúcar vindo da massa, do pão, da batata. Opa, açúcar não, né? Carboidrato. Mas ele se torna açúcar. E aí eu vou lá e consumo açúcar pronto, açúcar de açucareiro, aquele branquinho, e em excesso. Nosso hormônio, que é responsável por pegar esse açúcar do sangue e acomodar nos órgãos e aproveitar esse nutriente, não consegue. Ele começa a fazer um processo de resistência à pré-diabetes. O refrigerante ganhou os holofotes em junho, depois que uma comissão da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que pretende proibir a venda da bebida nas escolas de educação básica. Poucos dias depois, a Coca-Cola Brasil, Ambev e a PepsiCo Brasil decidiram parar de vender refrigerantes para escolas com estudantes de até 12 anos. Em nota, no entanto, as empresas disseram não serem as únicas responsáveis pelos índices de obesidade nos adolescentes. Apesar de não ter uma filha obesa em casa, Dona Arlete não abre mão do discurso. Eu falo, não tomar, faz mal, essas coisas assim, né? Mas ela continua tomando, né? Então não adianta, né? O Cristiano é outro que insiste no refri. Faz uns 3, 4 litros de refri por dia. A bebida até parece um líquido dos deuses, porque substituí-la por água ou suco natural está fora de cogitação. Fico legal com o refri. O refri é maestria, o refri é maestria.